E aí, Ronaldo? Será que vai? Ah... Ronaldo! Ô, Ronaldo! Vai tirar aquela foto lá, bem conhecida lá, que todo mundo viu você fumando e bebendo, que eu ficava com a rótula quebrada, lembra? Olha lá! Faltou um pinto só! Não dá um pinto! E depilar o peito! Porque o Ronaldo não tinha, né, cara? Tá tomando essa porra aí? Não, não filma não! Tira foto na cor, né, Nath? Dá o... Pigarra então! Vou pegar esse rei fundo na água hoje! Vai prender a andar de rei! Capê disse que vai andar de rei, cara! Vem, vem o cara aqui mesmo! Vem, vem! Vem, vem! Fala! 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 Fala!